Meg, olha porungo! Vamos fazer cuia para chimarrã, mulher! Olha a nossa abóbora de porno! Porno! Delícia! Parece pera, né? Essa é moringa. Essa é a moringa que vai ter ingredientes. Essa é a moringa. Como bruxa. Sim, sim. Na Brasília tem uma bruxa? A bruxa? Não. Assim para fazer a... Não, maior. Maior? Deixa que eu escolha. E a bruxa maior? Trabalhamento da� agora não é mais natural. Então, issoku! Então, você guess, Paty, ou vamos para fazer o papel? Seu respondo! Em omão estava matando. Mudou Boo! Então se trouxe esse tipo de es hurts sido mole. No, cada combustível tem politura. Não está bem acabado porque é entusado. Este é muito importante. Pelo momento, você vai agradar todos oshis. E aí